Música 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 Bom, agora a gente vai pra praia, a gente pegou docinhos E aí? E tá até num show aqui do lado Eu não sei, mas a gente tá com uns docinhos gostosos Aqui e aqui também também Música Aqui Aqui que começou a merda Aqui Aqui mesmo Juntou com a pessoa e a gente bate a foto rapidinho Nossa, então tá tendo um show aqui do lado E eu não sei se vocês vão ouvir o que eu tô falando Mas a gente veio andar um pouquinho na areia Na água gostosa E vem cá Tô aqui, oi Oi? Som? Som E tá muito gostoso Aqui é bem gostoso Aqui é São Vicente, né? Os lugares onde a gente tava Era San de Santos E São Vicente é onde a nossa amiga mora Que ela já apareceu nos vídeos de Lámen Então se vocês não viram A gente vai deixar a descrição Se não assistirem Que a gente fez a maior bagunça E... Tá muito gostoso Eu vou mostrar pra vocês Tá aqui A nossa vista E... Tá ventando Mas... Tá um vento muito gostoso Tá quentinho Eu não gostando É, tá tipo... Não tá super quente, mas não tá gelado, sabe? É uma brisa gostosa E... Eu gosto de... Pisar... Na areia fofinha E molhada Já a Sakura tava aqui Aqui lavando É, a Sakura já tava dando uns... Desculpa! Desculpa! Porque é úmida Eu não gosto muito Mas é gostoso! É gostoso! Eu acho que tem um pedaço de bosta ali do lado Mas... Que bom! Né? Que bom! É gostoso, né? Pra andar na areia É, então Quando não tem bosta, né? Eu quero ser o cachorrinho Então ser o cachorrinho Gente, por favor, né? Se o seu cachorro for fazer cocô em qualquer lugar Por favor, vocês limpem Ok? Então a gente vai comer o nosso docinho É o cachorro ali, ó Os Poodle! Os Poodle! Tem Poodle! Tem Poodle! Tem Poodle aqui E depois a gente vai ver a nossa amiga Na praia lá de Santos É o Santos, né? Ah, sei lá, gente Eu sou muito confusa É, Santos É, Santos Eu fico muito confusa com isso Fazer um videoclip aqui com vocês Quem sou eu? Eu não sei Peraí que eu tenho povos Se eu cair bem raro eu não vou me levantar Não dá nem pra enxergar Eu não vou fugir a chance Não pode me enxergar Sou maior que já surgiu Sonhado que conseguiu Vua mais alto que todos Vou em direção ao amanhã Não penso em parar eu não Ninguém me entenderá Tem um bichinho aí Uma lacaia Que lacaia Que lacaia Ai, tem um bagulho ali É um bolo preto ali, ó Ali, ó Parece uma lacaia, ó Vai lacaia, vai lacaia Vai lacaia, vai lacaia Vai lacaia, vai lacaia Vai lacaia Vai lacaia Dança aí Lacaia Lacaia Não é assim que dança, caralho Vai lacaia Vai lacaia Vai lacaia Vai lacaia Aí, ó Vai lacaia Meu Deus do céu Sakura e sua... Nossa... Ah não Gabi, a senhora vai me zoar agora Nota zero em dança Puta que pariu Não, não tem ninguém mais duro que você, né? Caralho Caraca, eu sou cheia de ginga Feche o quadril Sakura não consegue fazer isso Olha um pouco o joelho Que o quadril é a melhor ver aqui Aqui, ó E olha que eu sou uma portaria Sakura, você não tem vergonha disso? Eu tenho, desculpa Sakura, você é muito vergonhoso, sabia? Desculpa Eu não tenho ginga nenhuma Sou péssima Você já comeu seu docinho? Não, tá... Estão comendo aí, você quer? Eu quero É de morango Ah Não, não, nunca é do Jimon 2 Do 2? É Não lembro Não lembro, eu nunca lembro Gente, qual que é a música do Jimon 2? Vocês mandam aqui nos comentários Eu esqueci também No momento eu não me lembro Eu lembro só do encerramento, né? Aí, Zé Cora Será que eu tô tentando com uma outra mão Tô tentando pegar o tenta crua Tá aqui Tá maravilhoso Pronto Tá confortável Tá confortável Tá confortável Tá confortável? Eu vou... E agora pra DT Vou pegar o Pokémon em cima da... Mua, segura que eu vou tirar foto Acho que foi, hein? Foi? Vamos torcer Ai, peguei Uhuuu Eu tô comendo todo um Pokémon que dá cabeçada na sua potebola Que lindo É raro ver o que a gente tá fazendo Agora Tô pegando um tenta crua Ah, você fica desgraçadinha Eu também não tinha um Sheldr Peguei um tenta cruel E um Sheldr Que eu não tinha Espero que tenha cagado Pegou! Vamos lá Eu não jogo Olha aqui Outro Pokémon que eu não tinha Oba Oba Eu não jogo porque Eu não... Meu celular não aguenta Mas... Haru, que time que você é? Sou o melhor time do mundo, né? Uhum Não preciso nem de outras explicações Haru é Valor E eu sou... Ai Eu sou Mystic Uuuu Mystic não, caralho É É que ele é Mystic Esse é... É Instinct Desculpa, gente Falei errado Eu sou Instinct Debby Então o Instinct Eu não sabia o nome do time Ah, bosta Desculpa, eu sou lerdo Vocês estão vendo porque que eu sou? Ó, peguei Eeeeee Parabéns, Haruka Muito bom, hein? Tá muito boa já Mas é o que falam, né? Adote o Instinct para ser seu No caso Não pode me adotar Não, não sei que se agregou aqui Eu não acredito Eu aqui no meu lindo traje de trabalho É É Eu tô assim É Tá todo mundo cagado Não se preocupe É, eu acho que o visual... Não é Thaya É É, a Thay também faz visual Fofinho A gente põe uma fotinha depois dela A gente coloca seu Instagram Você é Instagram? Tenho Eu não posto muito lá, mas tenho Tá, a gente vai colocar seu Instagram então Aí depois você vê De novo Ai não Qual o problema? Ai eu tenho horror a areia, então eu não tiro Credo gente, só fica eu aqui querendo tirar Eu também Vamos tirar, vamos tirar Tira, tira, tira Pera, é o que? É tirar o tênis Estou descalça Quem também tá Agora a galera aqui no... Tem um nos de areia É Ó Sim Ai meu Deus, nossa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Uma vez eu cheguei na casa Tipo, falar que Eu queria desligar, tipo Pegar foto sua Então eu te peguei É Não é que eu vou bater no celular Faxa 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 Falta Faxa 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 Foi aqui que deu pra gente Não, é vídeo Você quer alguém que fala assim Tá filmando? E a gente veio aqui com a família toda Sim, foi com todo mundo aqui Tem o nenê quietinho ali O som daquele cara que fala um monte de vossa É, então Enfim Eu já comei e comei uns bons drinks de qualquer coisa Você cuidou? Com a Marilene A gente passeou na praia de noite, a minha bateria acabou Mas aí a gente tá aqui É o vício de fazer vídeo É o vício, é A minha primeira blogueira Ai, é É muito batata Chegou É muito batata É muito bom Você achava que ia ser esse tamanho? Não A gente veio num bar comer E não era batata Tanto de batata e frango A gente não achava que ia vir tudo isso Eu adorei Vou comer tudo de novo Vem tchauzinho Eu não vou fazer o bordão A gente trouxe a Thay com a gente Alô, Marilene Eu não vou fazer Eu não vou fazer Fazer, Thay, muito bom E é isso aí, a gente já come é muito Sal Tchau 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 Tchau